Bem, nós voltamos e agora nós vamos descobrir mais algumas curiosidades e diferenças. Mas antes disso, eu gostaria de saber, Padre Vitor, como é a reação dos devotos em ter um padre casado? Olha, Luzia, em geral, a reação foi muito positiva, porque você tem que ver também que o fato de eu ser um padre casado se deveu a uma grande necessidade pastoral. Quando o pároco de quase 20 anos do Rio foi escolhido pelo Papa Francisco para ser o bispo, ganhamos um pai, o bispo, mas perdemos o pároco que ficava aqui ao nosso lado. E as pessoas amavam e amam muito Dom Jorge, as pessoas do Rio amam muito esse homem que as acompanhou por quase duas décadas, batizou, casou, crismou tantas pessoas. Então, o que aconteceu? A comunidade ficou quase um ano sem padre. Eu era só diácono, ele vinha uma vez por mês, consagrava as hostas e eu só distribuía. Fazia o que a gente chama de celebração da palavra, como se fosse uma missa simplificada. Não é missa porque não tem a consagração. Você distribui as hostas que já foram consagradas. Você não tinha que vir uma vez por mês para consagrar bastante hoste e eu fazia, então, a celebração da palavra. Mas as pessoas que precisavam de atendimento de confissão não tinham sacerdote. Outros atendimentos propriamente sacerdotais não tinham. Então, a comunidade ficou mais de um ano nessa situação. Foi quando, então, valendo-se de uma permissão da Santa Sé, ou seja, do próprio Papa Francisco dada no ano de 2014, que permite também, nas terras da imigração, que aquilo que nós sempre fizemos no Oriente Médio, que era ordenar homens casados ao sacerdócio, pudesse ser feito também nas terras da imigração. Nos Estados Unidos já tem padres nossos casados, no Canadá também. Na América Latina foi a primeira vez. A permissão foi dada em 2014 e a primeira vez que foi usada foi em 2021. Mas é da nossa tradição, da nossa cultura. Quem já está acostumado já com as igrejas católicas orientais, recebeu muito bem. A maior parte das pessoas recebeu muito bem. Ficaram felizes de ter de novo um sacerdote para cuidar delas, né? Houve algumas críticas? Houve, mas muito pequenas. Houve pessoas que tentaram fazer coisas desagradáveis às vésperas da ordenação. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Mas vou lhe dizer que na maior parte da comunidade a recepção foi muito boa e as coisas funcionam muito bem. Eu falo, a questão maior não é casado ou não casado, mas é estar disponível para o serviço de Deus. As pessoas querem se encontrar com Deus, Luzinho. As pessoas querem se encontrar com Deus. E o sacerdote é um instrumento. É Deus que fala. É Deus que faz os milagres. É Deus que toca o coração das pessoas. O sacerdote é um instrumento. Então, a questão de ser casado ou não, é importante ter alguém para ser esse instrumento e servir o povo em nome de Deus. E é isso que eu procuro ser aqui para os meus paroquianos. Certo. Por exemplo, as datas. Vocês têm quaresma? Temos, temos uma quaresma. Coincide com a... Praticamente coincide. A nossa é um pouquinho mais longa, porque a nossa não começa na quarta-feira de cinzas. A nossa começa na segunda-feira, um pouquinho antes. Então, nós não temos a cerimônia propriamente das cinzas. Esse é um costume da igreja. Não, por exemplo, agora nós já estamos na quaresma. Hã? Nós estamos na quaresma. Não, nós estamos ainda no tempo comum. No tempo comum. Né? A quaresma vai começar depois do carnaval. Quer dizer, esse ano eu não sei como vai ficar essa questão, mas tradicionalmente começa com a quarta-feira de cinzas. Não, se mantém, porque não é o carnaval que... Exatamente. Exatamente, mas é que eu não vou vincular esse ano ao carnaval. A quarta-feira de cinzas se mantém. Então, vocês começam... Vocês que eu digo, os católicos romanos, começam na quarta-feira de cinzas. Nós começamos dois dias antes, na segunda-feira. Mas praticamente coincide o mesmo período. É um período também penitencial, que se usa, então, o roxo também, né? E que tem aquelas abstinências clássicas de carne, etc. O nosso tradicional, o nosso jejum e abstinência, é mais rigoroso. E tem Páscoa? Temos, na mesma data. Páscoa, Semana Santa e Páscoa coincide. E a data mais importante? É a data, assim como para os católicos romanos, é a data mais importante. Eu diria que a festa mais afetuosa costuma ser a do Natal. Mas, sem sombra de dúvida, a mais importante de todo o ano da igreja é a Páscoa, aquele ciclo, né? Da paixão, morte e, na virada de sábado para domingo, a ressurreição do Senhor Jesus. Então, vamos aproveitar para fazer um esclarecimento. Não é a Semana Santa, a Quaresma, as datas litúrgicas da igreja, elas não são em cima das datas do carnaval. Elas não acontecem de acordo com as datas do carnaval. É ao contrário. O carnaval que é calculado a partir das datas litúrgicas, das datas das igrejas católicas, ou também aqui como a igreja grego-meuquita. Então, independente de ter se mudado a data de carnaval, do carnaval ter sido adiado, as comemorações litúrgicas da igreja acontecerão normalmente, nos dias que terão que acontecer. Semana Santa, a Quaresma, Sábado de Aleluia, a Páscoa, que é o dia principal, tudo vai acontecer normalmente. E aproveito até para dizer para vocês que também São Jorge, que coincidiu em ser no dia da data do desfile escolhido, também será comemorado normalmente pela igreja católica. Não haverá mudança. É bom para a gente esclarecer. Perfeito. Eu, como clérigo, não teria explicado melhor. Parabéns. Realmente perfeita a sua explicação. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, a Quaresma é uma data que vocês fazem... Coincide. Coincide. A Páscoa também. A Páscoa também. Natal também. Natal também. Qual é a data diferente? Tá, vamos lá. Uma que é muito cara aos brasileiros em geral, Nossa Senhora da Conceição. Sim. Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, né? Isso. Aí que se comemora a Imaculada Conceição. Na verdade, nós temos uma festa que é no dia seguinte, que é a concepção da Mãe de Deus por Santana, Santana, a avó de Jesus, ela é no dia seguinte, no dia 9 de dezembro. E ela não é um dia santo de guarda ou de preceito. Para os católicos romanos é um dia de amice. Isso. Para nós não é obrigatório, né? Mas é no dia seguinte. Por que? Explico. É uma curiosidade nossa. O seguinte, é para mostrar que embora a Virgem Maria seja a criatura mais perfeita da criação de Deus, ela não é o próprio Deus. Então a gente tira um diazinho da gestação dela, em vez de ser o 8 de dezembro, 9 de dezembro, como mostrar que ela tem um dia menos do que uma gestação perfeita de nove meses, que seria a do Senhor Jesus, só para marcar uma pequena diferença. Mas temos uma veneração muito grande pela Virgem Maria. Não é a adoração, obviamente, a adoração devemos, dentro do catolicismo, somente a Deus. Mas temos entre os santos, ela se destaca entre todos os santos. Então temos várias festas dedicadas à Nossa Senhora. Por exemplo, Nossa Senhora da Assunção. Também comemoramos 15 de agosto. Só que nós temos um outro nome, é a festa da dormição. Porque é como se ela estivesse dormindo antes de que Jesus viesse para levá-la ao céu. Então os romanos fixam mais na subida aos céus, quando Jesus desce para levá-la aos céus. Nós, orientais, nos fixamos que ela era tão pura que é como se ela estivesse dormindo, descansando, aguardando a vinda do Senhor para levá-la aos céus. Então a festa da dormição, mas é a mesma data, 15 de agosto. Natal coincide também. Então a maior parte das festas, elas acabam coincidindo. Às vezes as festas dos santos é que variam um pouco de data. Um santo é como uma data num calendário, em outro, em outro calendário. Mas as grandes festas, quase todas elas coincidem. E as imagens das igrejas? Então, em geral, nas igrejas orientais, nós temos apenas as pinturas, que nós chamamos de ícones, como temos aqui na igreja. Sim. Porém, no Brasil, por uma questão de inculturação, o que é isso? De uma ligação com o povo local, nós viemos como imigrantes. Os sírios, os libaneses, os melquitas vieram como imigrantes. Então a gente acolhe com muito carinho a manifestação de fé já católica, já presente no local. Então, por exemplo, para nos lembrar disso, aqui na nossa paróquia nós temos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque é a rainha padroeira do Brasil. O país que acolheu a esses imigrantes. Então nós não vamos dizer por que a nossa tradição é de usar apenas imagens pintadas, que nós não vamos acolher também as devoções católicas que existem naquele local. Muitos dos nossos fiéis, por exemplo, rezam o terço de Nossa Senhora, que é uma devoção católica romana. Por quê? Porque por estarmos em comunhão, nós não nos vemos como duas religiões diferentes. Nós não somos duas religiões diferentes. Nós somos a mesma religião. Então, assim como você vai numa igreja romana e vai encontrar quadros orientais, nós também, às vezes, fazemos uso de imagens ou mesmo do terço de Nossa Senhora faz parte do dia a dia da vida dos fiéis como devoções privadas dos fiéis. É importante que as pessoas rezem. A gente não está tão preocupada assim. A gente está se voltando para a Mãe de Deus, pedindo a intercessão da Mãe de Deus. Isso vai ser num formato romano, num formato oriental. Isso realmente não nos parece tão importante assim. Agora, tem algo que eu queria perguntar, mas antes deixa eu falar. É claro que todo mundo ouviu esse sino. Gente, nós estamos numa igreja. Toca de hora em hora, tem um badalo. Uma da tarde, badalou uma vez. Isso é para vocês terem certeza que nós estamos numa igreja. Correto? Isso. Bem, geralmente na igreja católica tem a imagem do Cristo crucificado. Sim. Vocês não. Vocês têm o cordeiro. Nós temos ali atrás, é o cordeiro. Temos até um crucifixo sobre o altar, mas a imagem que preside é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em vez de termos ali o Cristo crucificado, temos o cordeiro glorioso, com os raios espalhando a sua misericórdia sobre toda a criação. Que eu achei fantástico. E uma outra coisa também, como a nossa língua litúrgica, eu já lhe disse, não é o latim, é o grego e o árabe. Ali embaixo do cordeiro você vê como se fosse um X e um P. Isso. Não é isso? Na verdade, não é X e P. São duas letras do alfabeto grego. Que seria mais ou menos o nosso CH, com som de R, né? E o P, na verdade, é o R, o nosso R. São os monogramas de Cristo. C, R. Não é XP. É Ki, Rho. CH. Ele está em que língua? Grego. No grego. Christos. Christos, que se escreve. Christos. Então, nas igrejas de tradição grega, bizantina, você vai ver esse monograma por todos os lados, que aqui no Brasil fala-se XP, mas não é XP. É Ki, Rho. Que é o C e o R da palavra Cristo. Não é o que está ali. XP, A, Ki, Rho. Então, e ali embaixo da Ki, Rho, então, temos um pequeno ícone, ou seja, uma pequena pintura de um santo, São Basílio Magno, que é o padroeiro aqui da paróquia do Rio de Janeiro, juntamente com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, são os dois padroeiros da paróquia greco-meuquita do Rio de Janeiro. Seria São Basílio ali também? São Basílio ali, e ali Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, vocês têm imagens? Temos, é o que eu disse. Por conta dessa ligação, desse reconhecimento do catolicismo romano que nos precedeu no Brasil, nós também fazemos essa inculturação de acordo com a índole do povo onde estamos e que nos acolheu com todo carinho. Como estamos em comunhão, católicos romanos e católicos orientais, eles pegam algumas características de nossa espiritualidade e nós também acabamos pegando algumas características da espiritualidade dos romanos, que são nossos irmãos queridos, de fé. Olha, Padre Vitor, muito obrigado por ter nos recebido. A história é fantástica. Foi muito bom essa explicação para que as pessoas entendam, não as diferenças, acho que não é para ser colocada assim, mas a característica de cada um e também que passe a respeitá-las dessa forma. Quero lhe dar parabéns mais uma vez, como eu disse, eu tive a honra de estar aqui no dia da sua ordenação. Sei o quanto o senhor se dedica à sua religião. Se tem alguém que eu acho que realmente merecia ser um padre, é o senhor. Pela ligação, por tudo que a gente conversa, o senhor é muito preparado para isso. Então, muito obrigado por nos receber e que o senhor continue sempre em frente aqui. Luzia, Luzia, mais uma vez, o agradecimento é meu, primeiro por várias lutas, desafios que já passamos juntos no diálogo interreligioso, mas também pelo nosso contato e carinho humano que temos entre nós, amizade que temos entre nós, e pela oportunidade de falar um pouco dessa pequena joia sírio-libanesa na cidade do Rio de Janeiro, aqui para todos os que nos assistem pela TV Alérgica. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Bem, nós estamos encerrando aqui mais uma entrevista e lembrando a vocês que nós estamos sem máscaras, porque nós estamos vacinados, testados, nossa máscara está aqui, assim que terminar nós iremos colocar, porque é muito importante. Então, até a próxima segunda-feira, com mais um programa da Espo Religião, aqui na TV Alérgica, canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho